Alô, 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 bom dia pessoal, bom dia, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, já manda aí no chat, quem tá no chat já manda um tô vendo, tô ouvindo pra eu saber que tá tudo funcionando, que o áudio tá funcionando e aí a gente já começa, até vou começar aqui ó, começamos, começamos em 3, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, vamos lá, vamos lá, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô vendo, tô ouvindo, tô vendo, tô vendo, tô ouvindo, pessoal, não, vamos começar agora então, já tá funcionando, já vamos, já vamos começar agora, segunda live, segunda live do Vergara, segunda live do Vergara, tá, segunda live do Vergara, sobrevivemos ao primeiro dia que foi ontem e hoje no mesmo horário, no mesmo local que é a minha caverna aqui, estamos aqui novamente. Pessoal, vou começar essa live de hoje, deixa eu ver aqui, vou começar essa live, peraí, 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 que tá dando eco, tá dando eco, tirar o eco, ok. Vou começar, vou começar essa live de hoje fazendo uma pesquisa com vocês, porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber quem tá aqui veio na aula de ontem e quem está aqui pela primeira vez, que não veio na aula de ontem. Então eu vou fazer uma pesquisa, vou mandar aqui no chat, tá, no chat, no chat, no chat, no bate-papo, vou mandar a pesquisa. Lembrando, nosso bate-papo, nosso chat é para quem é assinante, quem é inscrito no canal. Então se você quiser responder as pesquisas, mandar mensagem no chat e tudo mais, você tem que se inscrever no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, em algum lugar, aí no seu celular, no seu computador, se inscreve no canal e aí espera um minuto, acho que é um minuto, e depois de um minuto, só um minuto só, inscrito no canal, porque é o tempo mínimo que dá para colocar lá nas configurações, você pode mandar as mensagens. Então, deixa eu fazer a pesquisa aqui, deixa eu parar, para aí, criar, create a pool, criar pesquisas, né. Você é novo aqui ou assistiu a aula de ontem? Então a primeira opção vai ser, a primeira opção vai ser, assistir a aula, a aula de ontem, ok? Essa vai ser a primeira opção, e a segunda opção vai ser, sou novo, novo sim, você pode até me conhecer, mas quer dizer que você não viu a aula de ontem, né, vou colocar entre parênteses, ó, não viu a aula de ontem, tá, não viu a aula de ontem, ó, tô mandando a pesquisa, agora vai aparecer para vocês aí, é só responder, porque eu quero saber, vai, peraí, aqui, indo, vai, 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 será que foi? Foi a pesquisa? Foi, foi a pesquisa, vamos lá, vamos começar hoje com essa pesquisinha, para saber se a galera viu a aula, se a galera está comparecendo, peraí, deixa eu abrir a pesquisa aqui. Responde a pesquisa aí, pessoal, por favor. Vamos ver, não aparece o número de votos, não, ó, 73% assistiu a aula de ontem, então tamo junto, ó, 70%, eu não achava que tanta gente que viu a aula de ontem viria hoje, mas vocês estão aqui, né, 9 e meia da manhã, e 27% aqui está indicando que não viu, então, pessoal, para vocês, então, ó, só, o pessoal que já viu a aula de ontem, responde a pesquisa aí, pessoal, o pessoal que já viu a aula de ontem, tá, segura um pouquinho, porque o pessoal novo, que está vendo essa aula aqui pela primeira vez, vou explicar uma parada rapidinho, ó, O que que são as lives do Vergara, tá, as lives do Vergara? São aulas de inglês online, gratuitas, que a gente faz aqui todo dia, 9 e meia da manhã, é um novo projeto que eu comecei ontem, que eu queria fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, eu queria fazer algo na internet relacionado a ensinar inglês que ninguém faz, porque a gente tem muito vídeozinho no YouTube, tem muita coisa igual que todo mundo faz, Então eu pensei, o que que eu posso fazer para ensinar inglês que nenhum outro professor faça? Aí eu pensei, pô, não tem, que eu conheça, que eu conheça, não conheço um professor que faz aula ao vivo de graça todo dia, eu pensei, vou fazer isso, aí eu pensei depois, tá, mas e se eu desistir? Se eu começar a fazer e for muito difícil, pá, todo dia ali eu compromisso e semana que vem eu desisti, foda-se, não importa se eu desistir, se eu desistir, eu desisti, o importante é começar o projeto e fazer a coisa funcionar, então estamos no segundo dia, estamos sobrevivendo, e como eu falei ontem, vou falar de novo, se eu faltar um dia, se eu desistir, eu quero que vocês enchem o meu saco, eu quero que vocês me xinguem, eu quero que vocês mandem mensagem no Instagram, no Facebook, no YouTube, em tudo que é lugar, eu quero que vocês realmente, assim, fiquem atazanando a minha vida e me ajudem, é um projeto conjunto aqui, pra que não desista da coisa, ok? Então, então é o seguinte, tá, deixa eu ver a pesquisa de novo, 72% viola de hoje, 28% de vocês são novos aqui, e é o seguinte, tá, finalizei a pesquisa, olha só, para as pessoas novas aqui, tá, só mais um pouquinho, só vou explicar pra vocês rapidinho o funcionamento da live, basicamente é o seguinte, a gente tem segunda, segunda, eu sei que quem viu ontem já viu isso, pessoal, mas tenham paciência com os novatos, porque os novatos são novatos, né, são novatos, nunca vieram aqui, quinta-feira, sexta-feira, programação da live do Ergara, segunda aula, peraí, liguei o caps, né, né, segunda, tem um negócio ligado aqui, peraí, 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 não, 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 peraí, eu liguei um negócio que não era pra ligar, aqui, beleza, segunda, aula de textos com áudio, toda segunda-feira a gente tem uma aula de textos com áudio, que é a nossa aula mais importante, tá, nossa aula mais importante, porque é onde, é a aula de base da semana, é onde ocorre o maior aprendizado, tá, é a aula que você não pode faltar de jeito nenhum, é a aula de segunda-feira. Na aula de terça-feira temos a aula da gramática de uso, tá, é uma aula de gramática, mas não é aquela aula de gramática tradicional, cheia de regrinha, e por quê, não, é uma gramática mais prática, mais dinâmica, é quase uma aula de vocabulário, eu podia até chamar, talvez eu mude o nome pra aula de vocabulário, assim, pensando agora, né, pensando agora, talvez eu mude pra vocabulário, porque é mais vocabulário, eu não sei, eu teria que me consultar com o Denílson de Lima, o grande mestre da gramática de uso, pra saber se a minha aula é gramática de uso ou não, eu acho que talvez seja, mas assim, é uma aula onde você vai aprender estruturas, padrões do idioma, é uma aula mais voltada pra vocabulário, pra gramática, pros padrões, tá, e esta aula de terça, ela complementa a aula de segunda, então é muito importante que se você viu a aula de segunda, você venha na aula de terça, não, porque ela vai complementar a de segunda, na aula de quarta temos uma aula de, né, amanhã teremos uma aula de pronúncia, tá, muito importante também, uma aula pra você treinar a sua pronúncia, a sua fala, aprender a falar as palavras de uma maneira mais bonita, mais correta, e esta aula aqui, ó, eu não falei isso ontem, não falei isso ontem, mas vou falar hoje, tá, o estudo da pronúncia, sabe o que eu vou fazer? Olha só o que eu vou fazer um dia na aula de pronúncia, eu vou pegar meu primeiro vídeo em inglês que tem na internet, e vou comparar com o meu último vídeo em inglês, e vocês vão ver, eu vou fazer isso numa aula, eu prometo pra vocês aqui, ó, promessa que eu tô fazendo agora, uma das aulas de pronúncia, eu vou pegar o meu primeiro vídeo em inglês na internet, e vou comparar com o meu último vídeo em inglês que eu publiquei na internet, e vocês vão ver como a minha pronúncia no meu primeiro vídeo era uma bosta, no meu último vídeo ainda é meio bosta, mas é bem menos bosta, tá ligado? Porque assim, não é bosta, na realidade minha pronúncia é boa, mas vocês vão ver como ocorreu uma melhora significativa na minha pronúncia lá de 2014, 2015, pra, sei lá, meu último vídeo em inglês deve ter sido, sei lá, esse ano, ano passado, então vocês veem que o que eu fiz, né, tipo assim, eu fui lá, eu estudei pronúncia, eu aprendi, eu não estudava pronúncia, e de fato a minha pronúncia melhorou, e ó, eu nunca morei nos Estados Unidos, eu nunca nem fui pros Estados Unidos, nunca fui pra nenhum país que fale inglês, e mesmo assim, morando no Brasil, sem amigos gringos, só aqui na minha caverna, eu consegui melhorar, então eu tenho moral, eu tenho autoridade pra ensinar você, né, porque tem uns professores de inglês que é assim, o cara aprendeu inglês porque ele nasceu rico, estudou em escola de inglês desde que ele tinha 5 anos, quando ele tinha 17 anos ele fez um intercâmbio em New York, trabalhou no Starbucks, né, e aí ele voltou pro Brasil, ele sabe inglês, aí ele fala, eu tenho um método secreto, qual método, como assim eu tenho um método secreto, você foi pros Estados Unidos, você aprendeu inglês só porque você morou nos Estados Unidos, tá ligado? Aí o cara quer te ensinar, não, aqui é diferente, aqui você vai aprender uma pessoa que era igual você, que igual você, era adulto, não sabia inglês, tava todo fudido, e conseguiu aprender, então, por que que eu tô falando isso? Porque pronúncia, toda essa falação é só pra dizer que pronúncia é um estudo muito importante, eu aprendi, eu melhorei minha pronúncia e eu vou ensinar pra vocês e dar muita confiança pra vocês. Aprender pronúncia te deixa mais confiante, por quê? Porque você sabe falar as palavras de maneira relativamente boa, né, não precisa ser perfeito, nunca vai ser perfeito, não precisa ser perfeito, mas você vai falar bonito, ele vai falar legal, vai falar diferenciado, e aí você, pô, eu sei falar essas palavras, e aí você ganha confiança, porque muitos de vocês não tem confiança, né, você vai falar, você fica com medo, fica ansioso, meu Deus, vou falar errado, vou ser julgado, vão falar que meu inglês é uma bosta, então, moral da história, venha na aula de pronúncia pra gente corrigir todos esses problemas, ok? Aí quinta-feira nós teremos uma aula de método, que nós vamos falar sobre método, métodos bons, técnicas, métodos, vai ser uma aula focada em coisas que você pode fazer, não é aula de inglês, mas é uma aula de como eu aprendo inglês, porque você tem que, além de aprender inglês, você tem que saber como que você aprende inglês de uma maneira simples, eficiente, que dá resultado, esse vai ser o foco da aula de quinta. E a aula de sexta é uma aula de perguntas e respostas, é aquela aula que não tem aula, é aquela aula que você vem só pra trocar ideia com o professor, você quer fazer pergunta aqui no chat, quer que eu responda suas perguntas, vai ser na sexta-feira. Sexta-feira também tem um codinome, a aula de sexta-feira tem um codinome, que é o dia da zoeira, por que o dia da zoeira? É o dia que você vem aqui na aula e simplesmente não tem aula, sabe, é igual na escola da minha filha, sexta-feira na escola da minha filha meio que não tem aula, tipo, na escola da minha filha tem uniforme e tudo mais, sexta-feira não precisa de uniforme, pode ir fantasiado, de Elza, de não sei o que, do personagisto, de sei lá o que, e tipo assim, é o dia só da brincadeira, então nós vamos fazer a mesma coisa, sexta-feira aqui é só brincadeira, é só bate-papo entre eu, Maírio Vergara e vocês aí, e vai ser muito top, tá, eu estou aí ansioso para a sexta-feira perguntas e respostas do dia da zoeira, ok? Pessoal, rapidinho aí, essa foi a apresentação para os 28% de vocês que não vieram ontem, não sei porquê, mas eu espero que quem não veio ontem venha amanhã, porque a aula é todo dia, nove e meia da manhã, beleza? Vamos então, vamos então para a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje, como eu disse, eu botei aqui, é uma aula de gramática de uso, mas eu nem sei se é gramática de uso, porque eu poderia chamar também de uma aula de vocabulário, porque a gente vai falar muito de vocabulário, uma aula de, 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 do uso, peraí, 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 uma aula, pá, saiu do lugar, aí que o negócio volta, vamos voltar de volta aqui, pá, venha para cá, é uma aula de gramática de vocabulário do uso das, do uso das palavras, e um detalhe, é, sexta pode trazer brinquedo para a escola, se você quiser sexta-feira trazer um brinquedinho, você pode trazer, seguinte, na aula de hoje, tá, eu peguei algumas palavras, agora modo aula, hein, agora eu quero, eu quero que vocês aí peguem uma caneta, um lápis ou uma caneta, um papel, uma folha de ofício, folha de ofício era da minha época, não sei se vocês sabem isso, mas, é, um caderno, ou anotem no computador, é hora de você fazer anotações das coisas que eu vou mostrar aqui, e como é que vai funcionar? Eu peguei algumas palavras da aula de ontem, então, se você viu a aula de ontem, inclusive, inclusive, antes do começo, vou fazer mais uma pesquisa, mais uma pesquisa, a pesquisa é, pesquisa para quem viu a aula de ontem, para os 72% de vocês aí que viram a aula de ontem, quem escutou, agora vamos ver, agora nós vamos ver quem é dedicado mesmo, né, quem escutou o áudio da aula de ontem, várias vezes, escutei muito, não, quase, não, escutei, vamos lá, vamos lá, escutei muito, quase não escutei, ó, mandei outra pesquisa aí, porque eu quero saber, isso é relevante para a aula de hoje, quero saber quantos de vocês aí, escutaram o áudio, vamos lá, ó, sim, começou, começou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, umas pessoas, escutei o dia todo, pá, três vezes, pô, duas, três vezes é muito pouco, tem que ser no mínimo, no mínimo umas 20, no mínimo umas 20, escutei, deixa eu ver, até não, ó, Gabriela Simões, essa é uma, um exemplo de aluna, um exemplo exemplar de aluna, escutei até não aguentar mais, até não aguentar mais, certeza que sonhou, alguém sonhou com o texto, alguém sonhou? Ó, 38, é aluno, né, vocês são aluno, e eu sei como é que é aluno, dou aula há muito tempo, 37% de vocês colocou, escutei muito, 63% colocou, quase não escutei, 63%, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vocês estão vindo na aula, ai aula, Maio Vergara, aula ao vivo de manhã, tá, vocês estão curtindo a aula, né, tinha, tinha 3 mil pessoas ontem aqui na aula, mas o que que adianta vocês virem na aula, e aí depois ficar, ficar ali, tipo assim, fazendo tudo meio mal menos, meio nas coxas, meio, tá ligado assim? Não, moçada, a aula é só o primeiro passo, a aula é só a preparação pro aprendizado, o seu aprendizado real é depois da aula, quando você pegar aquele áudio de ontem, e escutar até você não aguentar mais, você escutar, escutar, assim, era um dia só, né? Então se você escutou umas 5, 10 vezes, já meio que já tá valendo, entendeu? Acima de 10 já tá valendo, mas moçada, se você não ficar escutando os áudios na sua casa, ao longo da semana, se você não fizer as revisões das aulas, tipo essa aula aqui não tem áudio, mas essa aula você pode fazer uma revisão, você pode ver a aula aqui, e depois, sei lá, de tarde, de noite, no outro dia, revisar o que você estudou na aula, se você não escutar o áudio, se você não fizer a revisão, não acontece aprendizado, você não vai aprender inglês, só vendo a aulinha de inglês, ó, escuta o que eu vou falar, anota aí, faz o clipe, faz a... grava a tela agora e posta no seu Instagram depois, ó. Se você só fizer a aulinha de inglês, se você só ficar no cursinho de inglês, na aula online do Mairo Vergara, você não vai aprender inglês. O aprendizado do inglês, ele acontece fora da aula, muito mais fora da aula do que na aula. Vocês já tiveram um amigo de vocês que começou a estudar inglês, e aí o cara aprendeu inglês e você pergunta pra ele, meu Deus, como que você aprendeu inglês? Eu não consigo, eu faço curso, eu faço aula online com o Mairo Vergara e eu não consigo aprender inglês. Aí o seu amigo fala, pois é, eu fazia o curso de inglês e além do curso, eu via filme em inglês, eu lia livros em inglês, eu fazia coisas em inglês, jogava videogame em inglês, ou seja, fora da aula, o maluco, o seu amigo que aprendeu inglês, ele fazia um monte de coisa em inglês, fora do curso. E é por causa disso, todas, todas, todas as pessoas que aprendem inglês é porque elas passam muito tempo fazendo coisas em inglês além do curso. O curso é só um complemento. Então, você não aprende inglês no cursinho de inglês. O cursinho de inglês te dá a base pra você usar o seu inglês na vida real. Então, quando eu dou um áudio e falo pra vocês, escuta esse áudio ao longo da semana toda, é pra você escutar o áudio ao longo da semana toda. Todos os dias, pelo menos umas 10 vezes. E aí, pô, o áudio tem 30 segundos. Pra escutar 20 vezes, demora o quê? 10 minutos? 10 minutos? 10 minutos eu... É tipo assim, se toda vez que você vai fazer cocô, você escutar o áudio, entendeu? Já vai... é capaz de já dar os 10 minutos, entendeu? Depende de quantas vezes você faz cocô no dia, mas... Tipo, vai dar, tá ligado? Dá pra escutar. E aí você vai aprender. Então, eu tô te dando, assim, aqui, ó... Eu tô te dizendo como fazer a parada de forma fácil. Então, assim, pô, tem que aumentar essa porcentagem aí. Não dá só pra... Um, 30%, um, né? A cada 10 alunos, 13 escutam o áudio. E os outros 7? Você quer ser um dos 3 ou um dos 7? Você quer ser um dos 3 que vai aprender ou um dos 7 que vai morrer na praia? Tem que fazer a decisão aí, né? E você tem que ter o... Como dizia o grande professor Clóvis de Barros, tem que ter o bril, né? Tem que dizer, não! Ele fala assim, né? Não! Eu não vou ser um dos 7. Mas tá louco? Eu não vou ser um dos 7 tosquinho, tosquinho que não vai aprender. Eu sou um dos 3, né? Então, assim, ó... Pega o áudio. Aonde que tá o áudio? Vai lá e vê a aula de ontem. Tá na descrição da aula de ontem, mas você tem que ver a aula de ontem. Tá no meu YouTube. Beleza? Bom, já acabei aqui o fumo. Sabe que o professor tem que dar fumo nos alunos. Agora vamos pra aula. Vamos pra aula. Tô enrolando, né? Vamos pra aula. Entra no modo aula aí. Peguei algumas palavras da aula de ontem. Quem viu a aula de ontem vai lembrar dessas palavras. A palavrinha this. Deixa eu... A fonte tá boa? Acho que tá bom, né? Dá pra ver? Me falem aí no chat se o tamanho da fonte tá bom. Principalmente quem tá no celular. Esse tamanho aqui de fonte... É... Vocês conseguem ler? Está legível? Tá boa? Tá boa? Tá bom? Tá jóia? Tá bom. Então vamos lá. Ó. Peguei a palavrinha this, tá? This. Essa palavra aqui. Peguei a palavrinha worth. Worth. Essa palavra aqui. Peguei a palavrinha by. By. E peguei essa estrutura aqui, ó. I've never. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho. Vai ser super simples. Quatro palavras ou estruturas que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Faça anotações. Faça anotações. Tá? E a gente vai focar aqui nos padrões de uso. Vamos começar. Vamos começar de trás pra frente. Vamos começar com essa aqui, ó. I've never. I've never. Vocês lembram que no texto ontem, tava escrito assim, ó. I've never. I've never heard of. Quem lembra o que significa? De cabeça. De cabeça. Tá? Quem lembra? Quem lembra? Tem gente que falou que tá pequeno, né? Eu vou aumentar um pouco a fonte. Pera aí. Vou aumentar. Vou aumentar a fonte. Vamos botar aqui no... 18. Vai cortar um pouco, mas eu consigo ajustar. Beleza? Não, mas 18 vai cortar demais, velho. 18 vai cortar demais. Tá? O pessoal do celular vai ter que aumentar a resolução. Pô, não tem muito que... É, esse é o maior tamanho que dá. Quem, né? I've never heard of. Quem lembra disso, né? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, né? Eu nunca ouvi falar de. Tá? Então, essa frase aqui é eu nunca... Tava no texto de ontem. Eu nunca ouvi... Eu perguntei. Quem lembra dessa frase? Aí o maluco escreveu. Eu nunca ouvi falar. Eu pensei... Nossa, o cara nunca ouvi falar dessa frase. Tipo, o gomeu certo. Não, a frase quer dizer eu nunca ouvi falar, né? Ou eu nunca ouvi falar de algo, né? Depois teria algo depois. Essa estrutura aí, essa estrutura que tava na aula de ontem, ela tem esse começo aqui, ó. I've never, tá? I've never. E eu quero que você foque aqui nesse começo, ó. I've never. I've never, tá? Primeiro, muita gente pergunta, ó. O que que é essa contração aqui, ó? O que que é esse apóstolo VE? Essa frase, ela está contraída, tá? Esse I've aqui tá contraído. Se a gente descontrair, ele fica assim, ó. I have never, tá? I have never, tá? Na fala, quando você tá falando, em geral, as pessoas não vão falar assim. I have never. Eles vão pegar o I e o have, tá? Vão pegar essas duas palavras aqui e eles vão juntar elas assim, ó. I've. I've significa I have, tá? É a mesma coisa. Então, o que que eu quero dizer? Essas duas frases aqui é a mesma coisa. A diferença é que essa é a versão contraída, mais usada na linguagem oral, né? I've never. E essa aqui é a versão que não tá contraída. É todas as palavras mesmo. I have never. Mas é a mesma coisa. E essa estrutura aqui significa eu nunca, eu nunca. E hoje, a gente vai ver alguns verbos que você pode falar depois do eu nunca. Tipo assim, eu nunca fui, eu nunca tentei, eu nunca fiz. A gente vai aprender a dizer isso usando essa estrutura, que é muito natural, tá? Não precisa se preocupar por que que é assim, qual que é a regrinha. Não. Eu quero que vocês aprendam a estrutura, o padrão. Eu quero... Hoje, se possível, eu gostaria que vocês falassem em voz alta aí na casa de vocês. Eu não consigo escutar a voz de vocês, mas gostaria que vocês falassem em voz alta e treinassem as frases aqui junto comigo. Isso vai fazer diferença, beleza? Então, vamos lá pra baixo, tá? Inclusive, eu peguei uns verbos lá do Inglês na Ponta da Língua, um site muito bom, tá? Lá tinha uma lista, lá do Inglês na Ponta da Língua, que é um blog, não sei se vocês conhecem, recomendo, tá? Chama Inglês na Ponta da Língua. E foi lá do blog que eu peguei os verbos que são mais usados junto com essa estrutura aqui. Os verbos que são mais usados, tipo assim, eu nunca comi, eu nunca vi, eu nunca fiz. Esse verbo, comer, fazer. Quais são os mais comuns quando a gente fala eu nunca sei lá o quê, sei lá o quê? E aí, ó, aqui, ó. Ah, aqui dá pra aumentar a fonte. Pera aí, aqui eu vou conseguir deixar a fonte gigante pra ajudar a galera do celular. Então, galera do celular, não pensem que eu não penso em vocês, porque eu realmente penso em vocês. Ó, ficou gigante agora. Ó, primeira frase aqui, ó. I've never had a dog. Eu nunca tive um cachorro. I've never had a dog. Qual que é o importante aqui, ó? Isso aqui, ó. Ó. I've never had. Você vê que é a mesma estrutura, é o eu nunca, I've never, e aí tem o had. E isso aqui é o eu nunca tive. Você sabia falar? Você aí sabia falar? Se alguém perguntasse pra você, responde sim ou não, sim ou não. Se alguém perguntasse pra você, fala aí pra mim, eu nunca tive em inglês. Imagina, na rua, do nada, alguém pergunta. É, por exemplo, aqui a, 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 Jusimara Regis. Jusimara. E pra todos vocês também. Se alguém chegasse aí e falasse, Jusimara, como é que fala, eu nunca tive em inglês? Como é que fala? Você saberia dizer? Olha, ó. A maioria de vocês não saberia dizer. E é uma frase elementar. Uma frase básica em inglês. E aqui você vai aprender. Jusimara. Jusimara é nós. Tamo junto. Então é o seguinte, ó. Agora eu quero que você fale em voz alta. Esse aqui, ó, é I've. I've. É um I e um V. V, tipo um V mudo. Não é I, V. É V. I've. I've. Fala aí. Pode falar de sua casa, feito um maluco mesmo. Se tiver alguém achando você meio louco, fecha a porta e fala que você tá estudando. E fala, I've. Never é fácil, né? Never, never. I've never. Você vai falar, I've never had. E isso aqui é had. Não é had. É had. Ó, alguém botou. I've. É exatamente isso. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. I've. 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 Never. Tipo assim. Como é que fala? É tipo, tipo, tipo isso aqui, ó. Had. I've never had. I've. Never. Had. O Dzinho é bem... Não é had. É só had. Had. É só o D, ó. Had. Had. Beleza? I've never had. Eu nunca tive. É isso que eu quero que vocês peguem hoje. Eu quero que vocês... Ó, agora, ó. I've never had. Eu nunca tive. I've never had. Ah, mas por quê? Mas eu já vi outro jeito de falar. Mas não sei o quê. Não importa. Foda-se. Eu quero que aqui você aprenda aqui. I've never had significa eu nunca tive. E isto é gramática. Mas é uma gramática de uso. É uma gramática prática. Sem regrinhas. É uma gramática focada em você entender uma estrutura correta do inglês. Você tem que saber entender ela. Se você lê, você tem que entender. Se você ouvir, você tem que entender. Se você precisar falar, você tem que dizer. I've never had. Eu nunca tive. Um cachorro. A dog. Fez sentido? Pegaram, né? Não precisa se perguntar. Ah, o que é had? Não, não, não. Isso aqui, vocês têm que aprender como se isso aqui fosse uma palavra. Esquece o sentido individual de cada coisa. Só pensa nisso como um padrão. I've never had. Eu nunca tive. Acabou. É tudo isso que você precisa aprender em inglês. I've never had. Beleza? Beleza? Então tá. E aí a gente vai continuar aqui com outras variações dessa estrutura. Segunda variação. Essa frase aqui, ó. I've never seen a ghost. O que eu quero que você foque? Isso aqui, ó. I've never seen. Eu nunca vi. I've never. I've never, ó. I've never, né? E aí? Seen. Tá? Esse seen é tipo um S-I assim, ó. Seen. E um N no final. Seen. Né? I've never seen. Né? I've never seen. Tá? I've never seen a ghost. Beleza? Então aqui, ó. I've never seen. Deixa eu até conferir isso aqui porque agora eu tenho uma dúvida. Pera aí. Só um minuto. Só um minuto. Será que eu falei errado? Essa pronúncia pra vocês? Às vezes eu... Não, não. Tá certo. Falei certo sim. Tá? Então é o seguinte, ó. I've never seen. Eu nunca vi. Tá? I've never seen. Hã? Por que tem o você aqui? Piora. Não, esquece o você. Tá errado isso aqui. Eu devo ter digitado isso aqui errado. Esquece o você. Não tem você, tá? Eu não... Não tem você. Não tem você. Ainda bem quem que foi que falou? Quem que foi que falou? Jefferson. É nóis, Jefferson. Isso aí. Sempre tiver uma coisa... Às vezes eu acho que eu tenho algum problema de ler, de escrever, dislexia, alguma... Alguma coisa não diagnosticada. Porque às vezes eu escrevo umas coisas e eu não vejo que o Parada tá ali, tá ligado? Mas é uma coisa de visão, de cérebro. Eu sou meio burro, assim, sabe? Mas ainda assim eu consegui aprender inglês e virar professor. Quer dizer que, pô, se eu tive salvação, todas as pessoas têm, né? Então assim, ó. I've never seen. I've never seen. Realmente eu acho que eu tenho algum tipo de dislexia, alguma coisa assim, mas eu nunca fui diagnosticado. I've never seen é eu nunca vi. A ghost é um fantasma. Então aqui, ó. A gente tem duas estruturas. I've never had. Eu nunca tive. I've never seen. Então vocês veem que é a mesma estrutura. E é isso que eu quero que vocês estudem. Que vocês revisem, tá? Eu quero que você, tipo assim, memorize esse negócio. Eu nunca tive. I've never had. Eu nunca vi. I've never seen. Próxima estrutura é essa aqui, ó. I've never tried this before. I've never tried. Eu nunca tentei. Tá? Ó, então, eu nunca tentei é I've never tried. Tried. Esse aqui é tried, né? Como é que fala tried? Tried. Assim, tipo isso aqui. Tried. Tried. Tá? Mas escreve assim. Tried. Mas fala, tipo, tried. Sempre que tem um D no final, tá? Sempre não, mas em geral, não é sempre, mas em geral o D no inglês nunca é de. Então assim, quando você fala tried, não é try de. A gente tem essa mania, né? De. A gente vê o D no final e fala de. Tried. Tried. Não. Tried. É só o D, ó. D. D. É que nem o V do I've. Não é I've. Não é I've never tried. Não. Esquece o V e o D no final. É I've never tried. Beleza? I've never tried. I've never tried. Eu nunca tentei. This before. Isso antes, tá? Essas partes do final. A dog. A ghost. This before. É pra se aprender vocabulário. Mas o importante aqui nessa aula, pera um pouquinho. O importante aqui nessa aula é o foco na estrutura. I've never had. I've never seen. I've never tried. É isso que eu quero que você pegue. Anota aí. Anota. Se você anotar junto aqui no caderno, tá? Ajuda muito. A Fernanda Rodrigues Souta perguntou. Vai ter áudio junto com o PDF? Vai ter o PDF e não vai ter áudio, tá? Por quê? Porque eu comecei o projeto ontem. E o que que acontece? Eu não queria ficar... Tipo assim, tem várias coisas que precisa arrumar aqui no projeto. As thumbnails das aulas. Os áudios pra vários materiais. Só que eu quis começar. Tipo assim, tá ligado aquela parada do feito é melhor que perfeito? Eu queria simplesmente fazer, mesmo que não tivesse perfeito. Então, na aula de hoje, por isso que eu tô pedindo pra vocês anotar e tudo mais. Porque eu não arrumei ainda alguém pra gravar áudio pro material da aula. Pras futuras aulas, de repente pra semana que vem, eu vou ver isso aí, beleza? Então a gente vai começar do jeito que der, vai indo e vai melhorando aos poucos. Isso aqui é só o começo da live do Vergara, tá? Então pra semana que vem eu já vou tentar preparar todo o material com áudio. Aí eu mando pra vocês PDF, mando áudio. Mas o PDF, esse arquivo aqui, vai tá aqui disponível pra download, tá? Inclusive, vou ter que arrumar depois que eu vou ser ali errado. Vai tá aqui na descrição da aula pra você fazer o download, beleza? Vamos continuando, ó. I've never read that book. Eu nunca li. I've never read, tá? Eu nunca li. I've never... Isso aqui é... Read, tá? I've never read. Cuidado com essa palavra aqui, porque essa palavra aqui pode ser pronunciada read, read, mas nesse caso aqui, nessa estrutura vai ser read, tá? Então, I've never read, read. Tipo, a palavra vermelho, né? Read. I've never had. I've never read. Eu nunca li, tá? Mesma coisa. Então não tem mistério. Agora ficou fácil, né? I've never had. Eu nunca tive. I've never seen. Eu nunca vi. I've never tried. Eu nunca tentei. E I've never read. Eu nunca li. That book. Aquele livro. Por que que a palavra lê de forma diferente? Porque essa palavra aqui é assim, ó. Todo verbo em inglês... Deixa eu pegar aqui, ó. Todo verbo em inglês... Cadê? Deixa eu pegar... Eu vou pegar a pronúncia desse verbo aqui pra vocês, ó. Isso aqui, ó. É um verbo em inglês. Isso aqui é muito interessante, ó. Isso aqui é um verbo em inglês. É o verbo ler, tá? Read. Read. Todo verbo em inglês... Deixa eu pegar aqui. Ele tem três formas... Três formas de você pronunciar, tá? Tem a forma padrão dele, digamos assim. Peraí, que é essa aqui, ó. Tem a forma padrão do verbo, né? Tipo, ler. O verbo ler, né? Que você vai pronunciar assim, ó. Isso aqui é a transcrição fonética. É a forma do som. Se você não entende isso agora, não... Só acompanha o raciocínio, tá? Isso aqui é o som da palavra. Como você escreve o som, tá? Então, esse verbo aqui, na forma... No presente... Não no presente, na forma padrão dele, você lê como... Assim, isso aqui é read. Read. É o verbo ler. Read. Quando você fala assim, eu leio, você fala I read. Agora, se você falar esse verbo no passado... No passado, tipo assim... Eu li. Então, o verbo tem a forma padrão dele. Ele tem a forma no passado. Só que o que acontece? A forma desse verbo no passado, do verbo ler, tá? Do verbo ler, escreve da mesma forma. Não tem diferença na forma de escrever. O verbo ler no presente é read. No passado, ele escreve assim, da mesma forma. Só que a pronúncia dele, ó... Vou pegar aqui, ó... É assim, ó... Eu vou escrever sem transcrição. Eu vou escrever, tipo, aportuguesado, beleza? Eu vou escrever aportuguesado, pra vocês entenderem melhor. Eu vou escrever assim, ó... Read. É tipo isso. Read. Read, tá? No passado, isso aqui é o presente. Vai ter que ser menor aqui, peraí. Isso aqui é o presente. Ah, peraí, não tá dando certo. Tá. Isso aqui é o presente. Isso aqui é o passado. Isso aqui é o passado. Passado. E aí vai ler assim, ó. Read, tá? Então, no presente, o verbo ler escreve assim, e você vai ler assim. Read. Read. No passado, o verbo ler escreve do mesmo jeito. Só que você vai ler read. Então, tipo assim, eu leio, eu leio, você escreve assim, ó... I read. Isso aqui é eu leio. Eu leio. Você escreve a... E você fala I read. Read. No presente. Agora, se você quiser falar eu li no passado, quiser falar eu li, você vai escrever do mesmo jeito, do mesmo jeito, só que você não vai falar I read. Você vai falar I read. I read. Tá? Então, ó. I read, eu leio. I read, eu li. Tá? Escreve igual, fala diferente. É assim que você diferencia. E aí, tem uma terceira forma do verbo, aqui, que é o participio. Par, né? Participio. Tá? Tem uma terceira... Participio. Tem uma terceira forma do verbo que é o participio. Que eu não vou explicar exatamente aqui o que que é o participio. Mas o participio, do verbo ler, escreve do mesmo jeito. Tá meio complicado, né? E é ler read, igual no passado. Talvez você não tenha entendido nada que eu falei. Quem aí entendeu o que eu falei? Escreve entendi. Quem não entendeu, escreve não entendeu. Não tem problema que não entendeu. E é assim, a mesma pronúncia de vermelho. Escreve. Vamos lá. Bota no chat aí. Entendo? Entendo? Entendi? Ó, o galera até que entendeu. Bom, pra quem entendeu, valeu. O verbo ler é read. E no passado é read. E no participio é read. E escreve tudo igual, tá? Se você não entendeu, não tem problema. A única coisa que eu quero que você entenda é que aqui é I've never read. Eu nunca li. Isso aqui é o participio do verbo. Mas isso não importa agora que eu participe. O que importa é essa estrutura. Eu quero que você aprenda aqui. Eu nunca li! I've never read. I've never read. Eu falei had. I've never read. Tá? I've never read. Eu nunca li. That book. Aquele livro. Beleza? É isso aí. Vamos continuando. I've never been. Essa aqui é muito importante. I've never been. I've never been. Inclusive essa aqui. É. Ah, essa aqui que eu fiquei na dúvida que eu confundi com você. Deixa eu só conferir. Exatamente. Ben. Né? I've never been. I've never been. Ben. Essa palavra aqui, ela é mais... Tá vendo aqui o seen? Né? I've never seen. Esse aqui é um... É cumprido. Seen. Agora, nesse caso aqui, ó. É parecido. Tá vendo? Seen. Ben. Essa palavra aqui, que é o vi, né? Que é o vi, você pronuncia cumprido. Seen. É um i cumprido. Seen. Agora, essa aqui escreve bem parecido, só que não é bem cumprido. Né? É só ben. Ben. É mais curto. Ben. Ben. Tá? Então, essa frase aqui, ó. I've never been. I've never been. I've never been. I've never been. Significa eu nunca fui ou eu nunca estive. Tá? Esse ben aqui, esse ben aqui é o verbo to be. Lembra que você aprende na escola? O verbo to be? Pois é. É o verbo to be no particípio. E ele significa estar em algum lugar ou, neste caso, ir até algum lugar. Essa estrutura aqui é muito comum no inglês. I've never been. I've never been. É eu nunca fui ou eu nunca estive. Normalmente se referindo a um determinado lugar. Então, essa frase aqui é muito comum, é muito útil pro seu inglês. I've never been to Japan. É eu nunca fui. Eu nunca estive no Japão. No sentido de, tipo assim, eu nunca fui nos Estados Unidos. Então, se eu quisesse falar, eu nunca fui nos Estados Unidos, eu diria assim, ó. Se alguém me perguntar, ah, você já foi nos Estados Unidos? Eu posso responder. I've never been to the US. The US é os Estados Unidos, tá? A gente fala assim, the US. Os Estados Unidos, né? Então, I've never been to the US. É eu nunca fui nos Estados Unidos. I've never been to Brazil. É eu nunca fui no Brasil. I've never been to Japan. É eu nunca fui no Japão. Até aqui, ó. Até aqui, ó. É muito útil. Eu nunca fui em tal lugar. Eu nunca estive em tal lugar. I've never been to Japan, tá? I've never been to Japan. Muito útil, tá? Eu nunca fui. Eu nunca estive. E aí, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Peraí, peraí, peraí. Aqui embaixo, saca só. A gente tem essa aqui, ó. I've never gone this far before. Preste atenção aqui, ó. I've never gone, eu nunca fui. This far significa tão longe. Tipo assim, tão longe assim, né? This far before. Eu nunca fui tão longe antes. I've never gone this far before. O que que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó? Observe, né? I've never been to Paraíba. Exatamente. Nunca fui na Paraíba, tá ligado? I've never been to Acre. Tem alguém do Acre aqui? Existe pessoa que mora no Acre? Não é preconceito. Não é preconceito. É que o Acre é muito longe, muito longe. Tem alguém aqui do Acre? Se você é do Acre, tá no chat. É sério? Vocês estão de zoeira. Vocês estão de zoeira. Tem muito acreano aqui. Quem mora no Acre é o quê? Cancelado. Fui cancelado. Mairo, vai sair a notícia. Mairo, é... Mairo fala mal dos acrianos. Cancelado. Pô, o Acre... O Acre é mais longe que o Japão, com certeza. Tá? Muito louco, né? Não, não. Se você é do Acre, respeito. Porque, pô, você mora muito longe e você tá aqui na live. Muito louco isso aí. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Vamos voltar pra aula aqui, tá? Né? No Acre tem internet, velho. Muito louco. Olha só. I've never... Não, não é preconceito. Não me cancele. Não me cancelem por causa do Acre. Eu amo as pessoas do Acre. Tá? Olha só. I've never been to... Eu quero que vocês prestem atenção. Vamos voltar aqui. Foca, foca, foca. Foca, foca. Tem uma coisa que eu sempre quis fazer na aula, que é o seguinte. Ó. Cadê? Aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tô pegando aqui um negócio muito importante. Aqui. Aqui, ó. Foca. Foca. Foca na aula. Volta pra aula. Foca. Foca. Beleza? Seguinte. 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 Preste atenção. Preste atenção. Que aqui, ó. I've never been... Foi traduzido como eu nunca fui. Beleza? Ou eu nunca estive. I've never gone... Também foi traduzido como eu nunca fui. Por quê? Isso aqui eu vou explicar a diferença pra vocês. Vou explicar, tá? Been... Been... Vamos colocar aqui. I've never... Been. Esse been, aqui, ó. Been, vem do verbo be. O verbo be é ser, estar. Então, quando você fala, I've never been, né? Então, been, esse igual quer dizer que vem desse verbo aqui, tá? Been, vem do be. I've never been significa ser, significa estar em algum lugar. E é usado, é usado, é usado. Essa estrutura é usada com sentido de você ter ido ou já ter estado em algum lugar. Então, quando você vai falar, eu nunca fui no Japão, você fala, I've never been to... Esse to não é para, nesse caso, a estrutura, nesse caso, você usa o to, tá? Por quê? Porque é assim que se fala e deu. I've never been to Japan. Eu nunca fui no Japão. Sempre que você for falar, eu nunca fui em tal lugar, você vai usar I've never been. I've never been to Japan. I've never been to Acre. I've never been to the US. I've never been to Marte. I've never been to sei lá onde, beleza? Aí, aqui embaixo, a gente tem o gone. Aqui, ó. I've never gone. Aqui embaixo, a gente tem I've never gone. Gone. Esse gone vem do verbo, o gone vem do verbo go, que significa ir, tá? Então, quando você fala I've never gone, você está falando literalmente eu nunca fui. Eu nunca fui. Porém, né, você não vai falar I've never gone to Japan. Você não vai usar o I've never gone para dizer que você nunca foi em tal lugar, tá? Se você usar, olha só, preste atenção. Se você chegar e você falar assim, I've never gone to Japan, está errado? Não. Não está errado, né? Faz sentido. As pessoas vão te entender, só que é meio não natural. Se chegar assim, I've never gone to Japan, I've never gone to Acre, o americano, o britânico vai te entender, mas ele vai achar meio esquisito. É um jeito de falar meio esquisito. Para quando você está falando essa coisa de eu nunca fui em tal lugar. Então, sempre que você for falar eu nunca fui em tal lugar, você vai usar o I've never been to, tá? Porém, né, você vai ver em outros usos, em outros... Como esse aqui. Esse aqui não é eu nunca fui em tal lugar. Esse aqui é tipo assim, eu nunca fui tão longe assim, né? Em outros contextos, você pode ver o I've never gone, tá? Como nesse aqui. Então, moral da história. Eu quero que você... O que eu quero que você faça aqui? Eu quero que você entenda que I've never been e I've never gone, ambos significam eu nunca fui. Quando você vê essas estruturas na sua frente, você sabe que é eu nunca fui. Quando você for falar eu nunca fui no Japão, que é a fala mais comum que você vai usar. Eu nunca fui no Japão, eu nunca fui sei lá onde, que você vai usar. Quando você viajar e alguém perguntar, você já foi em tal lugar? Você vai falar, I've never been to, blá, blá, blá. Aí você usa o I've never been, que é o mais natural, tá? A não ser que você queira dizer, eu nunca fui. Aí vai ser de contexto, dependendo da fala, tá? Vai surgir esse aqui. Mas é só pra esclarecer essa diferença, tá? Se vocês entenderem que eles são iguais na tradução, né? Ou você pode entender esse aqui como eu nunca estive e tudo mais, tá? Mas o mais natural é esse aqui, tá? Esse aqui é mais específico de certos contextos. Continuando, mais duas aqui pra vocês. I've never watched, tá? I've never watched, eu nunca assisti, tá? Eu nunca assisti, I've never watched, essa pronuncinha aqui, tá? É a pronuncinha mais delicada que eu vou ensinar pra vocês agora. Peraí, 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 ué, cadê? Cadê meu negócio de pronúncia? Falei, ó, aqui, watch. Deixa eu pegar, pá. Watched. Ah, não, essa aqui vai ser a transcrição. Olha só, esse aqui, a frase é fácil, tá? I've never watched, eu nunca assisti. That movie, aquele filme. Essa palavra aqui, ó, watched, que é o assistir no particípio, tá? Não precisa saber o que é particípio, só aprende a estrutura, né? A estrutura aqui, I've never watched. Esse watched vem desse verbo aqui que é watch, que significa assistir, assistir, beleza? Tipo assim, se você falar assim, watch TV, isso aqui significa assistir televisão, né? Watch TV, assistir televisão. Agora, o que que importa aqui? O passado de watch, o assistiu, né? Ou o assistir, é assim que escreve, ó. Watched. Você pega o watch, que é assim, bota o end no final, né? Foi o assisti, é o assistir. Então, por exemplo assim, I watch, eu assisto, né? I watched, eu assisti. Agora, detalhe na pronúncia. Detalhe na pronúncia. Seguinte, watch. É tipo assim. Vamos aportuguesar aqui a pronúncia. É tipo assim. What, como é que eu vou fazer? Watch. Vocês conseguem pegar? Tch, watch. Como é que escreve tch? Watch. Tch é assim? Como é que vocês escreveriam tch? Watch. Porque tem a transcrição fonética, mas eu não quero usar a transcrição fonética aqui. Como é que vocês escreveriam watch? Escreve no chat aí pra mim como que você entende a palavra... Ah, ó lá, ó lá, ó lá. Mandaram muito bem, velho. Ah, vocês são muito bons, velho. Watch. Mas não tem esse I, não é watch. É só isso aqui, ó. Watch. Normalmente, quando a gente vai representar esse what, a gente bota um W assim. Mas eu vou colocar igual vocês falaram. Watch. Watch. C-H mudo, tá? Watch. Watch. Eu sei que vocês estão botando esse I no final aqui, tá? Mas vamos tirar o I pra gente não falar watch. Só watch. Watch, né? I watch. Agora, beleza. Então, essa é a pronúncia de watch. Sacou? Sacaram? Agora eu quero saber o seguinte. Sem eu falar pra vocês, sem eu falar pra vocês, como que fala essa palavra aqui? Escreve a portuguesado esse aqui. Watched. Que é o passado. Escreve a portuguesado aí pra eu ver. Ah, igual tchau, exatamente. Escreve a segunda aqui, o passado. Como é que vocês escreveriam? Manda ver aí. Não watch. Esse aqui. Watched. Watched. Tem uma galera que sabe. Tá? Watched. É o seguinte, tá? Quando tem esse E, D no final, muitas vezes vai ter som de D. Vai ser o Watched, né? Só que tem algum... Olha só. Quando você bota o E, D no final, nessas palavras do passado, tipo eu assisto, eu assisti. Esse E, D no final, muitas vezes tem um som de D, né? De tipo assim, Watched. Só que nesse caso, não só nesse caso, em algumas outras palavras também, esse E, D no final vai ter um som de T. De T, de T, de T, T, T. Não é T, T não é T, T não é T, T é T, T, T. Esse é o T do inglês. Então, essa palavra aqui, ó, é o Watch, né? Essa aqui é o Watch com T no final. Watched. Ó, Watched. É só botar um T no final, é Watch, Watched, Watched. Não é Watched, tá? Vou até conferir. Será que eu falei porcaria? Porque pronúncia a gente... Não, tá certo, tá certo. Watch. Então, ó, I Watch, I Watch. Ó, I Watch, I Watched. 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 Tem que pegar a mãe de fazer assim, ó. Watched. Watched, T, T, T. Se você quiser treinar, faz T, 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 T. Watched, Watched. Tem várias palavras em inglês que terminam com ED e tem som de T. E todo mundo fala errado. Inclusive, eu falava errado a vida toda. Então, Watched, beleza? Só que tem algumas que terminam com ED e terminam com D mesmo o som. Que você vai falar D no final. E você tem que aprender pegar a manha. É meio que uma decoreba. Mas depois de um tempo, se você estudar bastante, vira meio intuitivo. Pelo som da palavra meio que você sabe. Você sente. Não é que eu sei. Tipo assim, não é que eu olho aqui. Não, pela regra aqui eu sei que é o som de T. Não, é intuitivo. Eu escuto Watch. Eu penso no som. Watch. E aí meio que de uma maneira intuitiva, eu sei que é Watched. Eu confiro aqui no outro monitor aqui. Porque às vezes eu posso... A minha intuição pode estar errada. Mas normalmente isso vem com estudo. Se você estudar e treinar as palavras que terminam com T e as palavras que terminam com D no passado, uma hora vira automático. Porque você começa a sentir a coisa. É muito louco, mas realmente funciona. Então, é I've never watched. Com T. I've never watched. Eu nunca assisti that movie. Aquele filme. Ok? E aí pra terminar, pra terminar essa sequência de palavras, tá? Essa sequência de palavras é... I've never done anything wrong. I've never done é eu nunca fiz. I've never done. I've never done. Eu nunca fiz anything wrong. Nada de... Anything wrong. Wrong é errado, tá? Errado. Anything é nada. Anything wrong é nada de errado, tá? Então, I've never done anything wrong. Isso aqui não tem mistério. Eu nunca fiz. É muito usado também essa estrutura. Eu nunca fiz. I've never done. Eu nunca fiz. Done, tá? Done. Que é o fiz ali no caso. Vem do verbo... Vem do verbo do. Que é fazer. Então, eu nunca fiz. É I've never done. A Monique perguntou. Poderia usar o did? Não, tá? Aqui não. Por que, Monique? Porque aqui... Por que a gente não usa did aqui? Porque aqui a gente tá estudando essa estrutura aqui. I've never. Eu nunca... Não sei o quê. E aí os verbos vêm tudo no participio depois. Você não precisa saber o que é participio nem estudar aqui. Eu quero que aqui, Monique, você pegue a estrutura. Quando você for falar, eu nunca fiz... Tem outras maneiras. Tem outra maneira de falar, eu nunca fiz, né? Você poderia falar, I never did. Mas quando você usar, I've never, assim, ó. I've never, que é uma estrutura mais comum até do que o I never did, tá? Você vai falar assim, I've never done. Então, eu quero que... O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês anotem, né? Todas essas estruturas aqui. E eu quero que vocês façam uma revisão depois da aula, tá? Hoje, detalhe. Tem que revisar. Se você só ver a aula aqui, não vai dar, não vai aprender. Eu já falei isso no começo da aula. Você precisa revisar isso aqui. Uma maneira muito boa de você revisar, é você andar pela casa feito um maluco falando as estruturas. Você quer ver como é que faz? Tipo, é muito simples. Você pega três... Você pega, por exemplo, você pega essas frases aqui, ó. I've never had a dog. I've never seen a ghost. I've never tried this before, tá? Você pega essas frases aqui. Aí, você levanta. O que eu recomendo? O que eu recomendo? Você levante. Recomendo, ó. Recomendo que você fique de pé. De pé na sua casa. E com... Eu tô falando sério. Não é zoeira. Não é zoeira. Não é zoeira mesmo, tá? Não pode ficar sentado assim. Levanta na sua casa. Levanta na sua casa. E aí, você começa, tipo assim, a andar pela casa. Tá ligado? Começa a andar pela casa. E aí, você fala em voz alta. Tipo assim, você imagina que você tá falando. Nunca vi um cachorro. Tipo assim, nunca vi um cachorro. Aí, você sai andando. I've never seen... Ah, não. Não, eu nunca tive, né? A frase é, eu nunca tive um cachorro. Aí, você fala. I've never had a dog. Aí, você imagina um amigo seu assim. Pois é, cara. Pode até falar português. Você fala assim. Pois é, cara. I've never had a dog. I've never had a dog. Aí, depois, você fala. Ah, eu nunca vi um fantasma. E aí, você anda pela casa. I've never seen a ghost. I've never. Você pode dar uma ênfase no never. Você pode falar assim. I've never seen a ghost. I've never, never seen a ghost. E aí, você sai. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de você andar. Esse negócio de você andar e falar as frases e imaginar. Funciona. Pode sair hoje. Quando você sair dessa aula e for no banheiro fazer xixi depois da aula. Você levanta e vai pro banheiro. I've never had a dog. I've never seen a ghost. Você fala. I've never tried this before. Pode fazer. Que funciona. Não é zoeira. Por quê? Porque eu já fiz isso muito na minha vida. Andando pela casa. Falando as frases em voz alta. Aí, minha esposa olha pra mim. O que você tá falando sozinho aí, seu maluco? Eu falo. Não, tá lá. Aí, eu dou uma disfarçada, né? Que fica meio que vergonha. Mas, mas foda-se, né? Tipo assim. Essa é a parada. Dá pra criar um rap. E você pode até trocar aqui, ó. Se você quiser falar. Ah, eu nunca tive um carro. Né? Escreve pra mim no chat aí. Eu nunca tive um carro. Vai vocês aí. Manda ver aí. Eu nunca tive um carro. Escreve. Cria. Eu quero que vocês criem outras frases pra mim. Com isso aqui, ó. I've never had. Só que depois do a dog, coloca outra coisa. I've never had a car. Eu quero frases. Eu quero frases. Com I've never had. No chat. Mudei a aula de hoje. Não ia ser isso. Nós vamos fazer isso agora. Vamos lá. I've never had a car. Eu quero outras frases. Eu quero que vocês inventem outras frases com I've never had. Outras coisas. Não só carro. Que mais que vocês nunca tiveram? Pensa o que você nunca teve. Se você não souber a palavra, procura no Google. Vai no Google agora. Você quer falar assim. Eu nunca tive um computador. Procura no Google, tá? Vai no Google. Como dizer computador em inglês? Achem. Vamos lá. I've never had a... Eu quero I've never had. I've never had a family. Pois é. É. Pô, que triste. Muito triste. Eu também tive esse problema assim. I've never had a cat. Eu nunca tive um gato. I've never had a boyfriend. Eu nunca tive um namorado. I've never had... I've never had an iPhone 13. Nunca tive um iPhone 13. Nem eu. Nem eu. Não tenho iPhone 13. I've never had... Eu quero I've never had. I've never had a computer. Nunca tive um computador. I've never had a bike. Nunca tive uma bicicleta. Beleza, beleza. Vamos mudar. Vamos mudar. Agora, a próxima. I've never seen. Eu quero que você pense o que você nunca viu. O que você nunca viu. O que você nunca viu. E aí você faz um... Pensa. Pensa mesmo. Eu nunca vi sei lá o quê. Se você não sabe dizer sei lá o quê, você vai no Google agora. Agora você vai no Google. Você vai escrever assim, ó. Como dizer... Ah, eu nunca vi um ganso. Vai no Google e escreve. Como dizer ganso em inglês. Você vai achar a resposta. E você vai botar aqui. Eu quero saber o que vocês nunca viram. I've never seen... Meu Deus, o chat está frenético. I've never seen... Acre. I've never had money. I've never seen... I've never seen... A lion. Nunca vi um leão. I've never seen a caviar. Eu acho que eu também nunca vi o caviar, né? I've never seen caviar. 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 Cara, caviar é esse negócio aqui, véi. Vocês têm moral de comer isso aqui, véi? I've never seen... Agora você viu, né? Você nunca tinha sim, mas agora você sim. Eu não sei. Eu nunca comi isso aqui. Eu comi talvez uma vez. Talvez é... Pô, o bagulho é meio esquisito, né? Mas tudo bem. I've never seen... I've never seen... Cadê? Meu Deus, o chat está enlouquecido. Meu Deus. UFO. Nunca vi um disco voador. I've never seen a goose. Goose é um ganso, não é? Goose é um ganso. Nem eu lembrava. Nem eu. Eu falei ganso, mas nem eu lembrava. É. Ó, ganso. I've never seen goose, né? I've never seen a goose. É um ganso, tá? Beleza, beleza. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Essa aqui, ó. I've never been to. Manda aí. I've never been to alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Prática, prática. I've never been. Eu nunca fui em tal lugar. I've never been to... Manda no chat aí. I've never seen a PlayStation 5. I've never seen... Eu não vou... Eu tenho ali um Play 5. É que eu não vou pegar, porque vai ter que ir lá tirar todos os cabos, mas... Se tivesse aqui do lado, eu mostrava. I've never seen... Não, I've never been. I've never been to Canada, I've never been to USA, I've never been to France, I've never been to Acre, I've never been to Londrina, onde eu moro, I've never been to Marte, I've never been to London. Pessoal, ó, ó, ó. Seguinte, tá? Seguinte. É isso que eu quero que vocês façam com essas frases aqui, tá? Eu nem vou entrar, eu nem vou entrar nas outras partes da aula, tá? Nós vamos fazer a aula até aqui por quê? Porque já tá com uma hora de aula quase, tá? Eu não quero que as aulas sejam super ultra longas, tá? Meu Deus, o chat tá frenético, velho. Tá frenético o chat. Eu não quero que as aulas sejam extremamente longas. Então, o que que acontece? Eu vou deixar o resto da aula pra outro dia. A gente tem outras frases aqui. De repente, eu faço até amanhã, em vez da aula de pronúncia. Vocês querem que eu faça o resto amanhã? Ou amanhã a gente faz pronúncia? O que que vocês acham? Porque eu tô acabando... Acabou que eu ensinei pronúncia hoje também, né? Eu acho que eu vou continuar amanhã. Porque eu quero... A primeira aula de ontem era uma aula maior. Mas eu quero manter as aulas dentro de uma hora. Porque é aquela coisa. Sim, sim, sim. Vou fazer os dois, tá? Amanhã eu termino isso. Amanhã eu termino aqui as estruturas. Porque a gente tem estruturas aqui com... Com buy, com worth, com this. Mas isso aqui era o mais importante. Por isso que eu... Isso aqui tava no final e eu comecei por isso aqui. Porque eu queria que vocês pegassem isso aqui. E são quantas frases? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito frases. Eu quero que vocês peguem essas frases aqui e fiquem craques nela, tá? Então, assim, ó. Quem viu a aula agora, hoje de tarde ou hoje de noite, faz uma revisão dessas estruturas aqui, tá? Tem um arquivo PDF pra download aqui. Faz o download aqui. Lembra que vai ter um você que tava errado aqui em algum lugar. Ah, que tava escrito assim. Eu nunca vi você um fantasma. Eu vou corrigir, mas se você baixar e estiver com você aí, ignora o você, tá? E aí, treina isso hoje de tarde ou hoje de noite. Quem viu a aula de ontem, escuta o áudio. Continua escutando o áudio, tá? Continua escutando o áudio todo dia e revisa aqui. Aí amanhã a gente faz a continuação. Como eu disse, tem muitas atualizações ainda pra fazer na live. Atualizar thumbnail, atualizar... Eu vou ter áudio pra disponibilizar nas frases pra vocês. Ah, eu vou fazer uma página pras pessoas se cadastrarem, pra receberem os avisos da aula. Mas a moral é aquela. Amanhã, amanhã, nove e meia da manhã, neste mesmo local, teremos a live do Vergara número 3. E eu conto com a participação de todos vocês. Pra terminar, se você não deu like, não deu like nessa live, sabe o like que você dá? Ah, vai agora. Todo mundo que tá aí, vai agora e dá um like. Deixa eu ver aqui os likes, como é que tá? Tá? Cadê? Cadê? Live? Live? Ué, minha live subiu. Aqui, tá? É, a gente tem aí 1.600 likes? Não, pô, só isso? É, só isso eu acho mesmo. Tá, é porque tem 2.400... Tem 2.400 pessoas vendo, mas tem 1.700 likes? Não, não. Todo mundo que tá aqui agora, se você tá aqui agora, tem 2.400 pessoas agora. Quer dizer que você me aguentou até agora, quer dizer que você, pô, alguma coisa você aprendeu. Não tem como você não ter aprendido nada. Então, pô, vai lá, dá o like. Demora um segundo, vai ali e dá um like, tá? Dá um like e também, tipo assim, compartilha as lives, manda nos grupos de WhatsApp, pega aqueles grupos de WhatsApp da família, todos aqueles grupos de WhatsApp que você participa, aqueles 12 grupos de WhatsApp que você participa, manda nos 12. Ó, pessoal, esse professor aqui, ele é meio maluquinho, ele é meio lelé da cuca, mas ele ensina de graça na internet, ele é meio louco. Mas, se você aturar a loucura dele, né, a coisa meio assim, meio louca, você vai aprender. Então, pô, amanhã, 9h30, vai lá acompanhar. Eu quero que vocês divulguem a live do Vergara, porque o nosso objetivo... Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, tipo assim, ser a maior live de inglês da internet. É, tipo assim, dominar, pelo menos no Brasil, a gente dominar o negócio, a live do Vergara ser uma... Ser uma, tipo, uma tribo, entendeu? É nós, é nós, tamo junto, tá ligado? E, porque eu preciso... Eu falei, não é zoeira, não é zoeira. Eu preciso da ajuda de vocês pra me dar motivação, pra eu acordar... E ontem, ontem, olha só. Agora acabou a aula, tá? Agora é só bate-papo. Se você já viu a aula, quer ir embora, pode ir embora, mas só bate-papo agora rapidinho, rapidinho. Ontem, vou contar uma história. Ontem... Eu pensei, vou dormir cedo, né? Porque, pô, pra eu acordar bem, porque eu tenho que acordar, eu tenho que levar as crianças na escola, eu tenho que voltar, eu tenho que tomar café, e de pá, vim aqui, né? Papai, ir no banheiro, fazer cocô, aí depois vim aqui, e fazer a live, né? E aí eu pensei, vou dormir cedo, vou dormir cedo, que agora é essa nova rotina de dormir cedo, pra estar bem no outro dia, pra ficar com sono em dia, alimentação, live, e aí, dormi uma e meia da manhã, fudeu, tipo assim, uma e meia da manhã, aí eu... Entendeu? Aí eu falei, caraca, caraca, e eu pensei, não posso falhar, é o segundo dia, como é que eu vou falhar no segundo dia? O que que vão pensar? Vou decepcionar as pessoas, então se eu falhar no segundo dia, ninguém mais vai estudar inglês. Então, aí eu me acordei, em modo zumbi, tá ligado? Quando você acorda em modo zumbi, porque você dormiu quase nada, acordei no modo zumbi, aí eu tomei um... Aí eu levei as crianças na escola, aí eu voltei, aí eu tomei um super coffee. Se vocês nunca tomaram, vai no mercado, procura uma latinha assim, super coffee, tá ligado? Super coffee. Super coffee, né? Super coffee é tipo um café, cheio de coisa, muito louca, é saudável até, onde eu sei, e cara, você toma um super coffee, é tipo usar drogas, mas drogas que não faz mal, tá ligado? É tipo drogas, eu não uso drogas, não uso mesmo, é verdade. Aí tipo assim, pô, liga, 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 tipo, aí eu liguei, e aí, pô, aí foi, aí foi, aí foi, né? E aí, pô, tamo aqui junto, muito massa. Então, super coffee é top, se você nunca foi, pô, compra lá, tem um gengibrezinho assim, né? E tem umas variantes, tem um de chocolate, pô, é muito, é muito top. E é isso aí, pessoal, um grande abraço, muito obrigado a todos, amanhã nove e meia, eu quero todos vocês aqui, amanhã nove e meia, beleza? Amanhã nove e meia da manhã, todos aqui, e como sempre a gente vai mandar, no final do dia, o replay dessa live aqui, a gente manda por e-mail pra todos vocês. Um grande abraço, é nós, e a gente se vê amanhã, nove e meia da manhã, na terceira live do Vergara. É isso aí, pessoal, falou!